Já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto do sol Ligo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Notícias me dão dos amigos Notícias me dão de você Sei que nada será como antes amanhã Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto do sol Um gosto do sol Um gosto do sol Um gosto do sol O domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sem que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você O que forço em meu coração O inimigo amanhã de manhã Resistindo na cor, cada noite um gosto de sol